Novamente, então olha, de acordo com o que nós vimos lá no programa, se nós apertarmos o branco, ele vai entrar em apuração, tá vendo? Aqui a gente vê quantos votaram no Flávio, no Tiago, no Sérgio, quantos votaram em branco e quantos votaram nulo. Se a gente apertar o vermelho, ele vai limpar e aí com o branco ele vai trazer de novo a apuração, olha lá, limpamos, a contagem está zerada. Então vamos agora entrar em modo de votação, agora ele vai ficar assim até a gente desligar e eu vou fazer aqui o seguinte teste. Eu vou colocar aqui quatro votos para cada um dos candidatos. Vamos ver o resultado. Vamos colocar aqui o candidato. 14, duas vezes, segundo candidato e terceiro candidato. Pronto, votamos quatro vezes em cada candidato, então vamos desligar a urna e entrar em apuração. Veja aqui, certinho, quatro vezes, branco, nulo, não votamos nenhuma vez, então tá correto. Correto. Agora, nós vamos colocar a urna em modo fraude. Olha só, nós colocamos aqui um segredo para ligar a urna de forma em que ela vai entrar em modo de fraude e se uma auditoria pegar a urna e ligar sem esse segredo, não vai acontecer nenhum fraude. A auditoria vai testar, vai apurar que os votos estão corretos, de acordo, ou seja, o que foi votado foi gravado corretamente. Mas vamos lá, vamos entrar em fraude, olha só. Se apertarmos 1, 5 e 9 e ligarmos a urna com esses três botões apertados, ele vai entrar em modo de fraude. Aqui, só para a gente saber que ele entrou em modo de fraude, a gente deixou um LED do Arduino ligado, ou seja, está em modo de fraude. Claro que a gente não colocaria isso, ou seja, não deixaríamos nenhuma evidência. Se ligamos sem esse código, ela funciona perfeitinha, redondinha. Mas com esse código, olha lá, vamos só ver como que está, né, aqui o... Olha, zeramos, está tudo zerado, vamos entrar em votação. Lembrando que está em modo de fraude. Eu vou votar de novo quatro vezes em cada candidato. Vamos ver o que vai dar. E só para a gente conferir, eu vou votar também em branco, três vezes, e vou votar nulo, três vezes. Vamos reparar que o que foi votado foi gravado na memória do Arduino, que no caso de uma urna real, teria sido gravado num cartão SD. Então nós vamos desligar. Poderíamos tirar o cartão SD para fazer a apuração, mas vamos lá ver o que foi gravado. Então vamos entrar em apuração. E olha só, pessoal, nós não tínhamos votado três, ou melhor, quatro, 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 três e três. Então olha só, o porquê que o Tiago ganhou? Porque a lógica que nós colocamos naquele trecho de fraude lá do esquete, considera o seguinte, a cada três votos, independente do que o terceiro voto seja, ele é redirecionado para o Tiago. Os outros dois votos, os dois primeiros votos, tranquilo, se votamos no Flávio vai para o Flávio, se votamos em branco vai para o branco. Mas o terceiro voto, a cada três, vai para o Tiago. Então você reparou que se a gente liga a urna sem a fraude, está tudo tranquilo, a auditoria pega, testa e vai falar, olha, pode usar. E ao colocar para funcionar no dia da votação, aquele mesário que faz parte ali da fraude, ele pode muito bem ligar a urna dessa forma e acaba redirecionando os votos para um candidato específico. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, de novo, não quero dizer que isso acontece, o que eu sim quero mostrar é que a tecnologia, ela é muito complexa e é muito difícil de que a gente garanta que aquilo que está acontecendo ali é 100% certeza. E o que você acha? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda que isso pode acontecer, se você conhece alguma forma de que isso possa ser evitado. Então compartilha aqui com a gente, a gente quer é conhecer mais tecnologia e saber do que a tecnologia é capaz. Gente, muito obrigado pela participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!